Então vamos lá, como é que a gente consegue fazer uma animação, porque aqui a gente só consegue mover ele, rotacionar e escalar A gente não consegue, por exemplo, pegar o braço dele e mover, pegar a cabeça dele e fazer ele olhar para o lado, por exemplo Então para isso a gente precisa criar um Level Sequence, ou seja, uma sequência Para fazer isso, muito simples, a gente vem aqui, Add Level Sequence Vou salvar aqui na minha pasta de sequências E agora a gente tem que adicionar o Meta R1 para a sequência A partir do momento que a gente adicionar o Meta R1 para a sequência Ele vai abrir aqui no Animation Mode e vai aparecer todos os controladores aqui Para a gente controlar o Rig dele, é o que a gente chama de Control Rig Eu só vou aumentar um pouco o Field of View da câmera, ficar um pouco melhor de ver Então basicamente, o que a gente selecionar aqui, a gente consegue mover ou rotacionar Tem uns que vão só mover, outros que vão só rotacionar E isso aqui funciona como uma hierarquia Então basicamente, esse aqui que eu selecionei agora, tu percebe aqui do lado que ele foi selecionado Ele é o Global Control, então ele é o maior na hierarquia do Control Rig E tudo que tu mexer nele, todos os outros vão obedecer A gente tem esse outro aqui do meio, que ele não é tão alto na hierarquia Mas ele vai mover todo o corpo Então é mais ou menos assim que funciona Aqui uma coisa importante, como eu vou mostrar para vocês como trabalha com o Marvelous Uma coisa importante é a gente deixar o MetaHuman aqui no ponto 000 do mapa Isso é muito importante para facilitar a nossa vida, vai evitar vários problemas E como é que a gente faria então para fazer uma animação? Vou fazer uma animação mais básica aqui para mostrar para vocês Por exemplo, se eu fosse mover aqui a cabeça dele Se eu quisesse fazer ele olhando para o lado Para começar, tu vê que quando eu seleciono esse controlador da cabeça Ele seleciona aqui o Head Control Se eu expandir aqui, tu vê que tem os parâmetros de localização, rotação e scale E a gente pode mudar tudo isso aí Então a gente pode vir aqui e marcar um keyframe E como é que funciona? Para quem não conhece como é que funciona uma animação digital Ela funciona a partir de keyframes Um keyframe, ele é basicamente uma informação no tempo Então aqui a gente marcou uma informação Que a cabeça está assim E se eu vir aqui mais para frente E eu botar que a cabeça vai estar de outro jeito Então agora a gente já tem uma animação A gente tem dois keyframes E entre esses keyframes a gente vai ter uma interpolação entre keyframes Então vai ter uma transição entre eles E a gente já vai ter uma cabeça aqui olhando para o lado Muito simples Essa é a base de uma animação digital Eu posso mover ele aqui Vou botar mais rápido aqui em um segundo Aqui eu deixei no frame 30 E a gente está em 30 frames por segundo Vou expandir um pouco mais isso aqui E eu posso diminuir um pouco a timeline aqui Eu cliquei F aqui para preencher tudo E basicamente isso, a gente já tem um movimento aqui de cabeça Muito simples Eu posso até jogar essas abas aqui para o lado A gente vai ter mais espaço aqui para trabalhar Então essa animação Ela já está funcionando Já é uma animação mesmo Mas a gente pode melhorar ela de várias formas A gente tem os princípios da animação São 12 ao total E um deles é o princípio de que Os movimentos naturais e orgânicos Funcionam em forma de arco E aqui, se você for perceber A gente tem uma animação muito, muito linear Basicamente é o rosto fazendo assim Sem se mover nada Então o que eu faria aqui É vir aqui bem na parte do meio No frame 15 Posso mover com a setinha aqui também na timeline Veio no frame 15 E eu posso rotacionar aqui um pouco a cabeça para baixo Então agora ele já viria aqui E ele teria essa curva Ou seja, ele estaria funcionando em forma de arco Eu vou diminuir um pouquinho Achei que ficou muito brusco E é basicamente isso Vou expandir aqui Para vocês verem O que está acontecendo aqui Ele está começando olhando para o lado Ele abaixa a cabeça E levanta a cabeça de novo Aqui tu percebe que ele marcou keyframe em todos esses aqui Só que nem todos os parâmetros aqui Estão sendo modificados Então eu poderia, por exemplo, deletar esses aqui Vou deletar para simplificar um pouco mais as coisas Aqui o location e o scale Não estão sendo usados E o pitch também não Então eu vou deletar E aqui se a gente quisesse mudar o scale também A gente pode mudar Por exemplo, fazendo um negócio assim Vai quebrar o rig Isso aqui é o que a gente chama de quebrar o rig Vou deixar ali em 1 mesmo Eu vou abrir a sequência de curvas Curve Editor Para a gente ver como é que está essa animação Porque aqui a gente consegue visualizar o resultado final Mas não tem muita ideia do que está acontecendo Agora quando a gente abre aqui o gráfico de curvas Nesse ícone aqui E a gente seleciona os parâmetros Posso selecionar os dois juntos Ou um de cada vez Aqui a gente consegue visualizar o que está acontecendo Então é basicamente isso O row Ele é basicamente esse movimento De baixar e subir a cabeça E o yaw Ele é o movimento de olhar para os lados O yaw aqui no meio Eu não precisaria de keyframe Eu posso também deletar Ele vai ficar uma curva mais suave Então é importante a gente sempre deixar as curvas mais suaves E esse aqui O row Eu posso dar uma suavizada um pouco mais nele Então aqui ele já está meio um pouco suavizado Já estaria legal Mas se eu quisesse Eu também poderia suavizar um pouco mais E uma coisa que a galera tem muita dúvida aqui Para mexer com os keyframes no Unreal É que quando tu seleciona um keyframe aqui A gente consegue mover os handles aqui Dele Vai mexer na animação Só que a gente não consegue esticar Então isso é um grande problema Um grande problema com uma solução muito simples Que a gente só precisa vir aqui E selecionar essa última opção aqui Do Weighted Tangents Então ele já vai habilitar essa edição Para ficar mais fácil Eu venho aqui e dou um Ctrl W O atalho para fazer isso E aí eu posso aumentar um pouco a curva Se eu aumentar demais não vai ficar legal Vai ficar muito Uma descida muito grande E isso aqui basicamente Quanto maior eu deixar a curva Mais tempo ele vai passar lá embaixo Então eu vou aumentar só um pouquinho aqui E aqui a gente já tem uma animação um pouco melhor Outro princípio da animação Que a gente pode aplicar aqui É o Secondary Action Ou seja Adicionar animações secundárias O que a gente poderia fazer aqui? Por exemplo Quando ele começa a baixar a cabeça A gente poderia adicionar Ele piscando o olho É uma ação um pouco natural Quando a gente baixa a cabeça Sem piscar o olho Então eu poderia vir aqui Quando ele começa a baixar a cabeça Eu posso dar um M Para fazer uma marcação aqui Para controlar a face A gente tem esse painel aqui Que tem bastante coisa E como é que funciona? A gente seleciona aqui o que a gente quer Tem bastante controlador aqui Talvez tu fique um pouco confuso no início Às vezes é um pouco difícil de mexer aqui Aqui tu vê como é que funciona A gente pode mover o que a gente quiser aqui Às vezes é um pouco difícil de selecionar Mas é assim Vamos fazer uma animação aqui Usando esses controladores E depois mais para frente Eu vou ensinar outros modos de a gente animar Pode controlar aqui para voltar Vamos fazer essa piscada de olho aqui Para a gente piscar o olho A gente pode selecionar esse controlador aqui Só que às vezes tu quer fazer alguma ação aqui E tu não precisaria exatamente Achar qual desses controladores Que vai fazer essa ação A gente poderia basicamente Vim aqui e pesquisar para o blink Que são esses dois aqui O controlador do olho esquerdo E o controlador do olho direito Ele é um parâmetro que vai do 0 ao 1 Então o que a gente faz? Vamos marcar um keyframe no 0 Ele com o olho aberto Vou ir um frame para frente Com a setinha Posso dar um zoom aqui com o control e o scroll E vou botar o valor de 1 Beleza? Então ele já está de olho fechado aqui Então se a gente der play na animação Ele vai piscar Mas ainda não vai abrir o olho Então aqui eu vou vir no nosso keyframe Vou passar não um, mas dois frames para frente E vou botar o valor de 0 Nos dois Então agora ele está vindo aqui De um frame para o outro Ele pisca Em dois frames ele abre o olho É isso aqui que a gente tem E agora que a gente já fez a animação de piscada A gente pode reutilizar ela Então eu poderia vir aqui e dar um control Z Vim aqui mais na frente e dar um control V Ele baixa a cabeça Pisca Olha para frente E pisca de novo É umas coisas simples assim Tudo isso aqui que eu fiz foi muito simples Mas coisas que funcionam em conjunto É o simples que funciona, né? Essa série de aulas eu fiz para divulgar o lançamento do meu curso E resolvi disponibilizar gratuitamente aqui no YouTube E se tu quiser se aprofundar em Unreal Engine, animação 3D e VFX Conheça agora a Aura VFX Academy A escola que vai elevar o teu nível como profissional Desde o básico até o avançado em criação de cenários Cinematics e animação Personagens Metahumans Chroma Key e animação automotiva Além de ter acesso a uma comunidade com pessoas da área Que estão no mesmo caminho e querem se ajudar E com isso tu vai conseguir agregar mais valor com o teu trabalho E consequentemente ganhar mais por isso Então acessa o link na descrição pra saber mais